Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Passei de robozão, dois escape, eu tô voando alto Sempre com os pés no chão, orgulho de ser louco, favelado Levo no peito a minha quebrada, o jardim é o dourado Onde cresci fui instruído e abençoado Na humildade da licença, tô chegando, irmão Pra conquistar tem que ter fé e muita disposição Daquelas que me desprezou no tempo das antigas Assim ó, e desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha Passei de robozão, dois escape, eu tô voando alto Sempre com os pés no chão, orgulho de ser louco, favelado Levo no peito a minha quebrada, o jardim é o dourado Onde cresci fui instruído e abençoado Na humildade da licença, tô chegando, irmão Pra conquistar tem que ter fé e muita disposição Daquelas que me desprezou no tempo das antigas Assim ó, e desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha Passei de robozão, dois escape, eu tô voando alto Sempre com os pés no chão, orgulho de ser louco, favelado Levo no peito a minha quebrada, o jardim é o dourado Onde cresci fui instruído e abençoado Na humildade da licença, tô chegando, irmão Pra conquistar tem que ter fé e muita disposição Daquelas que me desprezou no tempo das antigas Assim ó, e desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha DJ Ruivo, El Fenômeno Assim ó, e desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha E desce, sobe, quica novinha